Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse como o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão, e prostrado suplicava, Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas cem moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava, Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse, Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia além do Jordão. Palavra da Salvação No Evangelho de hoje, nós contemplamos um grande ensinamento que Jesus nos dá, onde Pedro, perguntando quantas vezes deveria perdoar, se era até sete vezes. E aqui Pedro, segundo a sua cultura, ele já estava sendo muito generoso. Mas Jesus vai pedir uma generosidade maior, porque a justiça daqueles que seguem a Cristo deve ser muito maior do que a justiça humana. E Jesus vai dizer até setenta vezes sete. Ou seja, nós precisamos aprender a perdoar sempre. Por isso que Jesus conta também uma parábola. Uma parábola desse patrão que vai prestar conta com os seus empregados. E ali tem um empregado primeiro que devia uma grande quantia. E ele vai suplicar que o patrão desse um tempo, um prazo, para que ele pudesse pagar. Aquele patrão teve compaixão, porque ele iria vender aquele homem como escravo. Ou seja, era comum na antiguidade, quando alguém tinha uma dívida, essa pessoa, ela ser vendida por algum tempo determinado, para que através do seu trabalho, ele pudesse pagar a sua dívida. Isso era algo que era comum na antiguidade se fazer. Veja, esse patrão, ele tinha, teve misericórdia. Primeiramente, compaixão desse homem. Porque ele não queria jogar aquele homem na prisão. Mas ele estava ainda dando oportunidade dele pagar a dívida. Mas esse homem, suplicando, ele vai ali ser perdoado da sua dívida. Mas quando ele sai e encontra um seu companheiro que lhe devia somente cem moedas, ele vai lançar esse homem na prisão. Porque ele não teve verdadeira compaixão com aquele homem. E aqui nós temos um ensinamento muito importante. Porque nós só seremos capazes de ter uma verdadeira experiência de Deus se nós nos abrirmos a essa experiência do perdão. Mas para que nós possamos ter uma verdadeira experiência do perdão, é necessário que nós reconheçamos os nossos pecados. Reconheçamos os nossos vícios para que nós possamos verdadeiramente ser perdoados dessas más inclinações, desses pecados, dessas desordens que estão em nós. Para que nós possamos dar passos de crescimento na nossa vida interior, na nossa vida de união com Deus. Porque na medida em que nós vamos experimentando a misericórdia, o perdão de Deus para a nossa vida, nós, consequentemente, conseguimos transmitir esse perdão para os nossos irmãos. Por isso que a prova real de que nós estamos tendo uma verdadeira vida de união com Deus, uma prova real da certeza do perdão dos nossos pecados e dessa experiência da misericórdia de Deus, é quando nós conseguimos também perdoar, agir com misericórdia com os nossos irmãos. porque uma vez que nós nos enchemos dessa grande graça de Deus, nós só temos essa graça para transbordar para a vida dos nossos irmãos, daqueles que estão ao nosso redor. Por isso que nós precisamos ser um servo bom. Um servo bom que experimenta profundamente a misericórdia e o perdão de Deus e é capaz de transmitir aquilo que ele experimentou para a vida daqueles que ele encontra a cada dia no seu cotidiano, no seu trabalho, em sua casa, nos seus estudos. Assim deve ser a vida de cada cristão. Nós precisamos aprender a transmitir a presença de Deus, a obra de Deus que acontece na nossa vida, transmitir essa obra para a vida daqueles que estão ao nosso redor. Porque o perdão é uma obra de libertação, mas nós precisamos exercitá-lo na nossa vida para que nós possamos ser servos bons e não como esse homem da parábola que Jesus Cristo conta, que sendo perdoado da sua dívida, ele não foi capaz de perdoar a dívida do seu irmão, porque na verdade ele não experimentou a misericórdia e o perdão do seu patrão. Ele se viu unicamente beneficiado ou privilegiado com aquele perdão da dívida e ele não soube ser grato por aquilo que ele recebeu do seu patrão. Por isso que nós precisamos aprender a sermos gratos ao perdão, à misericórdia de Deus para conosco e a forma de gratidão é justamente esta, transmitir essa mesma obra para a vida daqueles que estão ao nosso redor, para a vida dos nossos irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto